Olá moçada, gente boa! Nós estamos aqui para dar sequência às nossas receitas que são BBB, boas, bonitas e baratas e além de tudo muito saborosas. Nós estamos trabalhando com carne moída. Cada semana, cada vídeo a gente usa um tipo. Hoje nós vamos usar músculo. Músculo, gente, que para mim é uma carne saborosíssima para você fazer carne de panela, para você fazer sopa. Eu tenho muita memória afetiva com músculo porque minha mãe e minha avó usavam muito músculo. É uma carne muito saborosa. Nós vamos fazer hoje mais uma carne moída metida besta, né Luiz? Um medalhão com carne moída. Primeiro nós vamos aí, ó, temperar a nossa carne, né? Agora eu vou colocar meus temperinhos aqui, ultra secretos. Não, brincadeira. Aqui a gente tem sal, pimenta, um pouquinho de cuminho, um pouquinho de canela para dar aquele gostinho diferenciado e vamos trabalhar essa carne. Agora a gente vai tentar fazer assim, tipo como se fosse hambúrguer, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho. Não precisa se preocupar muito, você não está num restaurante, não tem que servir as poções assim perfeitamente iguais, mas vai ficar mais ou menos igual. Gente, agora você pega o bacon e coloca na volta dos seus medalhões. Se você quiser se sentir bem segura, a gente pega o palitinho, ó, e prende. Muito fácil. Gente, olha que lindo que estão nossos medalhões. Agora nós vamos pegar uma forma, aí a forma que você tem na sua casa, coloca um pedaço de papel alumínio e aí você unta com azeite, tá? E coloca os medalhões para a gente já levar naquele nosso forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Gente, olha só que delícia depois de 40 minutos no forno. Olha aqui, tá aqui os nossos medalhões. O que eu sugiro para você aqui? Eu sugiro um purê de batata, bem gostoso. Se você não come sem arroz, um purê de batata e um arroz. Se você come sem arroz, um purê de batata, uma salada do lado. Olha só que delícia, que refeição barata, gostosa e super criativa para a sua família. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Também estamos em todas as redes sociais e eu conto com você. Custa nada, dá um like lá, siga-nos aqui. E a semana que vem nós estamos de volta com mais receitas boas, bonitas, baratas e muito saborosas. E a semana que vem nós estamos de volta com mais receitas boas, bonitas, baratas, 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 baratas. Obrigado.